A comida é boa, mas as fotos não convencem. Eu quero saber quando que você já passou por isso. Eu quero saber se, por um acaso, você se orgulha da comida que você faz, da receita que você tem. Você sabe que é melhor do que a de muita gente, só que as suas fotos não convencem. Ou as suas fotos, ou às vezes você é criador de conteúdo, às vezes você é fotógrafo e você precisa ajudar as pessoas também. E a gente sabe que, pela internet, a gente consome com os olhos, a gente come com os olhos, né? E se a foto não está bonita, a gente literalmente não sente desejo. A gente já falou que a nossa comunidade é uma comunidade criadora de desejos, né? Se você está aqui acompanhando essa aula agora, você é ou você vai se tornar um criador de desejos, eu tenho certeza disso. E o nosso tema da aula de hoje é justamente para combater esse problema. Sabe por quê? Uma coisa me incomoda, uma coisa me incomoda. Eu conheço e eu já provei muita comida boa, tá? Muita comida boa. E muita dessas comidas que eu já provei, as pessoas vendem na internet. E pela foto eu não consigo me convencer, mas eu sei que aquilo é bom e aquilo me incomoda de uma certa forma. Eu falo, puxa, sacanagem, tem tanta comida ruim sendo vendida. Aquelas empresas que visam o lucro fazem um produto ruim, tentando a receita mais barata, acaba até comprometendo a qualidade do negócio, só que o marketing é bom, a pessoa acaba vendendo. Enquanto isso, aquelas pessoas dedicadas que querem entregar o melhor para o consumidor, não sabem vender, não sabem apresentar o produto da forma correta e acabam perdendo vendas. Quem aqui se identifica com isso ou já viu alguém passando por essa situação, coloca nos comentários, porque eu já vou começar a dar boas-vindas para todo mundo. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Esse daqui é o Beabá do Conteúdo Culinário. Bem-vinda, tá? Você está em casa. Esse é o Beabá do Conteúdo Culinário e a gente vai longe. Isso daqui é o começo de uma jornada que vai literalmente fazer vocês deslancharem dentro da rede social. Se vocês trabalham com comida ou com criação de conteúdo culinário, esse é o lugar certo. E para quem não me conhece, eu sei que tem gente chegando agora, meu nome é Beto Alge, eu sou criador de conteúdo culinário e eu estou aqui para ensinar você a transformar comida em arte. E a gente sabe que a gente consegue conquistar as pessoas muito mais pela emoção do que pela razão. Então, as nossas fotos são com o objetivo de emocionar as pessoas. A gente vai conquistar através da emoção. Tudo isso com o nosso celular começando agora do zero. Pessoal, quem aqui... Eu gosto de saber todo o início de aula, só para eu saber o tamanho e a divisão das pessoas que estão aqui. Quem aqui vende comida, coloca vendedor. E quem aqui cria ou quer ser criador de conteúdo culinário para compartilhar conteúdo visualmente bonito na internet, coloca criador. Criador ou vendedor. Quero saber, nesse meio termo aí, quem está em que lado. Ou eu sei que tem vendedores que se tornam criadores, tem criadores que se tornam vendedores e por aí vai. Muito bom estar com vocês hoje. Vendedor, vendedor, criador. Criador, vendedor. Cara, eu vi que aos poucos a gente vai formando novos criadores. Eu fico feliz com isso. Não que eu não goste dos vendedores. Eu gosto muito. Inclusive, o nosso objetivo é vender. A gente sabe que a venda é o oxigênio de toda a empresa e de todo o profissional. Se você tem um serviço, se você presta um serviço de fotógrafo, de criador, de social media, de influenciador, se você não vende, você não sobrevive no mercado. Se você tem um restaurante, se você não vende, você não sobrevive no mercado. Se você tem um produto, se você não vende, você não sobrevive no mercado. Então, a venda é o nosso oxigênio. E eu estou aqui para ensinar vocês a se comunicarem de forma estratégica para vender. Através do quê? Através da arte de gerar desejo e do marketing, do apetite. Esses são os dois pilares que fazem o nosso conteúdo fazer tanto sucesso na internet. Tá bom? Eu estou muito animado para... Vocês estão animados para a aula de hoje? Cara, quem está animado, coloca o nosso... Eu quero ver o nosso emoji rolando solto aqui. Lembra do foguinho? Caros, aí a gente pode começar. Como eu ia falando, eu estou muito empolgado para a aula de hoje porque eu vejo essa aula de hoje como um motivo nobre da gente estar aqui. Porque me incomoda de verdade os bons produtos não serem os mais vendidos. A internet é muito boa para umas coisas, mas ela chega a ser um pouco ingrata para outras. Então, hoje a gente vai mudar um pouco esse jogo. O tema da aula, o título dessa aula é A comida é boa, mas as fotos não convencem. E por que eu coloquei esse título? Eu, a minha galera, a comunidade criativa, as pessoas que acompanham de perto esse conteúdo, a gente já tem alguns conceitos muito consolidados no nosso conteúdo e na forma que a gente pensa. Um deles é Você está a uma foto de distância do seu cliente. O segundo é A foto é o seu melhor vendedor. O terceiro é A gente come com os olhos. O quarto é A arte gera desejo. Então, vendo esses conceitos, a gente tem plena consciência de que uma imagem vale realmente mais que mil palavras. E se a gente trabalha com comida, a rede social é o maior canal que a gente tem para ter contato com as pessoas e apresentar o nosso trabalho. Através de uma imagem bonita, você vai ser descoberto. As pessoas vão ser impactadas por esse conteúdo e querer comer a tela do celular quando você mostra do jeito certo aquilo que você tem para mostrar. E isso tudo que eu te dei são argumentos fortes, não só para você usar no seu conteúdo, mas se você pretende vender o trabalho de criador de conteúdo para alguém, esses são argumentos fortes que vão literalmente deixar claro para a pessoa que, puxa, eu preciso me manifestar desse jeito na rede social se eu quero fazer o meu negócio para frente. Então, isso serve para todo mundo, tanto para quem é criador quanto para quem é vendedor. Por isso que eu fiz a pergunta, o que você faz logo no início da aula? Serve para as duas galeras. Fechou? E se você está aqui por hobby, porque você gosta de arte, gosta de comida, vai servir para você também, porque é um conceito muito versátil, aplicável para todo mundo. Fechou? Cara, muito bom. O chat está pegando fogo. O chat está pegando fogo. Vamos lá. Eu separei a ordem dessa aula mais ou menos contando o caminho que eu percorri para entender qual que é o impacto de uma foto bonita. e eu comecei a ligar os pontos quando eu comecei a compartilhar as minhas receitas. Para quem não me conhece, não conhece a minha jornada por aqui, eu comecei na rede social compartilhando receitas saudáveis. Cara, era o que eu fazia. Eu gostava de criar receitas, tirar foto e compartilhar com as pessoas. No meio dessa jornada, eu percebi... Sabe quando você cria as receitas? Você prova uma receita, você fala, meu Deus, eu descobri uma coisa valiosíssima, eu nunca comi algo tão gostoso. E aí você percebe que aquilo é muito bom, muito bom, você fica empolgado, você fala, que incrível, eu vou compartilhar com as pessoas e eu vou explodir, eu vou viralizar na internet com essa receita. Aí você vai lá, você tira a sua foto, escreve a receita direitinho, publica, já na expectativa, e de repente... Sabe o barulhinho do grilinho? Eu queria ter feito os sonoros aqui. Sabe o barulhinho do grilho? Cri, 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 cri. Exatamente. Depois que você publica a sua foto, você fica escutando esse barulhinho. Você fala, ué, ninguém se emocionou, ninguém gostou da minha receita. Puxa, acho que não é tão gostosa quanto eu imaginava. Mas na verdade, ninguém provou um pedaço, ninguém sabe se é gostoso ou não. E aí eu percebi, cara, alguém aqui já passou por isso? Alguém já se empolgou com uma foto? Ou assim, nossa, eu vou compartilhar isso com as pessoas, é incrível. Aí você vai lá, compartilha e cri, 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 cri. E nada acontece? Tudo vai devagarzinho. Você fala, ué, aí você fala, ué, o Instagram não está entregando. Aí você começa já tentar achar o culpado, né? E isso é comum. De minimizar esse problema. Por quê? Porque eu descobri que nem sempre a melhor receita era a que fazia mais sucesso. Mas sim a receita que tinha a foto mais bonita. Então eu sei que quanto mais eu caprichava na foto, mais as pessoas reagiam àquilo, mais o Instagram entregava para outras pessoas. Logo, aquilo começava a bombar. Então eu falei, opa, então a sacada é a gente caprichar na foto. A receita tem que ser boa? Tem. A comida tem que ser boa? Tem. Mas nada vai importar se você tiver uma boa receita, uma boa comida e uma foto ruim. Você não vai vender. Você não vai emocionar as pessoas. você não vai conectar com as pessoas. Ah, Beto, quer dizer então que eu posso fazer comida ruim e se eu tirar uma foto boa eu vou vender? Aí é um problema teu. Você vai vender uma vez e depois não mais. Então eu estou aqui justamente para dar essa arma e essa ferramenta na mão de quem tem uma boa receita ou um bom produto para divulgar e vender. Então se você conhece alguém que tem um bom produto, você vai usar essa técnica e vai ajudar a pessoa a fazer sucesso. Se você tem um bom produto nas suas mãos, você vai usar essa técnica vai aplicar e vai ter sucesso. Por que você vai ter sucesso? É como se você fosse empilhando clientes. A foto apetitosa ela faz uma pessoa ter a convicção de que puxa, eu vou comprar esse produto independente dela conhecer ou não, independente dela ter provado um pedaço ou não ou dela ter recebido a indicação de alguém. Esse produto é bom, pode comprar. Se a sua foto realmente convencer e emocionar a pessoa, ela vai te dar uma chance e ela vai comprar a primeira vez. Se o seu produto for bom, ela vai comprar a segunda, terceira, quarta, mas novos clientes vão estar vindo ao mesmo tempo. Aí sim começa a formar essa bola de neve. Aí sim a coisa começa a funcionar. Mas quais foram os primeiros passos que eu dei? Quais foram os meus primeiros conteúdos? Eu quero que vocês entendam esses primeiros passos para vocês saberem que tem uma ordem certa das coisas e que se você pular alguma etapa, você vai acabar se perdendo depois no meio do caminho. Então, cada etapa do processo faz parte e vai ajudar no seu aprendizado. Fechou? Deu para entender? Deu, né? Então, vamos começar. Pessoal, o primeiro conteúdo que eu postei, quais foram os primeiros? Receitas. Fui testando receitas e postando e postando. E por que que eu fui publicando mesmo sem ainda estar no momento ideal, sem ainda estar com a foto perfeita e sem ainda ter o meu conteúdo bem ajeitado? Porque eu estava tentando me conhecer dentro da rede social. Eu ainda não tinha claro o objetivo que eu ia traçar. Eu sabia que eu queria estar no meio da culinária e da gastronomia. Eu sabia que eu queria estar no mundo digital e eu estava tentando me encontrar nesse momento. Então, eu saí publicando receitas, fui sentindo o público, a reação. E aí, eu comecei a entender no que eu era bom, o que eu levava a jeito, o que conectava com as pessoas e o que eu podia repetir mais vezes sem demandar muito do meu tempo que, cara, era curto porque eu sempre trabalhei com outra coisa, né? Eu caí meio de paraquedas nisso, aí eu aproveitei a oportunidade que se abriu na minha frente. Mas no início, eu não trabalhava com isso, então eu tinha pouco tempo. Então, eu comecei a aproveitar o momento do meu café da manhã para compartilhar as receitas. A partir do momento que eu identifiquei qual que era o meu diferencial, eu comecei a repetir isso várias vezes. Repetindo, repetindo, repetindo e aprimorando, tá? E uma coisa virou muito a chave na minha cabeça e até hoje eu tento passar isso para as pessoas, né? Quando eu comecei, eu não sabia que eu tinha o equipamento certo na minha mão, eu não sabia que eu poderia fazer as coisas na minha casa, eu não sabia que o que eu tinha já era suficiente e eu não sabia literalmente por onde começar. Eu tinha esses bloqueios na minha cabeça e isso me gerava uma insegurança. Porque por mais que tudo já estava na minha mão, ninguém chegou para mim e falou Beto, é isso que você precisa, pode começar, vai na fé. Porque até eu descobrir isso, eu ficava sempre produzindo de forma insegura. Puxa, eu acho que eu não melhorei porque eu não estou com o celular certo, eu acho que eu não melhorei porque eu preciso comprar uma câmera, eu acho que eu não melhorei porque eu preciso comprar uma iluminação de estúdio, eu vejo um monte de fotógrafos com aqueles negócios guarda-chuvas muito loucos, eu acho que eu preciso daquilo. E aí eu ficava até coçando a cabeça, eu ficava, cara, será, será? E isso me gerava insegurança e me bloqueava. E aí o grupo da galera, o grupo da família e por aí vai. Então quem não se inscreveu, se inscreva. Então eu entendi que eu posso fazer melhor com aquilo que eu tenho hoje e aí foi aonde eu me dediquei. E eu vou passar seis etapas para você, seis etapas de crescimento. Quais são essas seis etapas que você vai percorrer durante todo esse processo junto comigo a partir de hoje e você vai conseguir ter a melhor foto de comida para que você saia desse estágio de a minha comida é boa, mas a foto não convence. Você vai ter uma comida boa e a foto vai mais do que convencer, tá? Mais do que convencer, eu garanto. Uma coisa, pergunta, já curtiu esse vídeo? Quem aí já curtiu? Quem já deixou o like no vídeo? Responda. E quem não deixou, eu vou pedir para, por favor, vocês darem o like agora. A gente não curtiu essa aula, deixa o curtir e nós vamos começar o conteúdo. E se você não curtiu a aula, deixa o não curtir. Se você não, sei lá, se eu falo de um jeito esquisito, pode deixar o não gostei também, tá tudo bem, tá? Então, a primeira etapa que foi do meu crescimento, tá? A primeira etapa foi entender o comportamento das pessoas no Instagram. Por que que é importante você entender o comportamento das pessoas? Porque você precisa saber como é que elas reagem àquilo que você está compartilhando. E por que que você precisa entender e saber como elas reagem? Porque você não vai criar uma foto, você vai criar inúmeras fotos. Você não vai postar um único dia, você vai postar vários dias. E a partir do momento que você entender o que o público quer, o que o público gosta, entregar isso, o seu sucesso começa a pegar uma curva exponencial muito forte. Por quê? Porque você fez a leitura desse público. Então, é importante você conhecer as pessoas que estão dentro do seu Instagram. Ah, Beto, mas como é que eu conheço? Eu conheço só a minha família, as pessoas que vão caindo aqui, eu nem sei quem é, nem sei o que gosta, não sei se é vegano, não sei se a pessoa gosta de churrasco, não sei se a pessoa gosta de beber, não sei se a pessoa é evangélica, eu não sei. Eu preciso conhecer as pessoas, então você precisa conhecer e você pode conhecer isso através dos stories, onde tem um monte de botãozinho que você usa, você faz as pessoas votarem sim ou não, responde isso ou isso, você gosta disso ou daquilo, e aí você vai sabendo quem é o seu público, o que ele quer, o que ele gosta, o que ele precisa e o que você pode entregar, tá? Você vai criando isso. Eu criei literalmente do zero tudo isso, eu não sabia em nenhum momento que as pessoas, que eu poderia ajudar as pessoas ensinando elas a tirar foto de comida. Eu percebi isso com o tempo, vendo a dificuldade das pessoas, vendo o quanto elas estavam sendo prejudicadas por não saber usar esse recurso, e o quanto elas estavam travadas, estagnadas, por não saber se comunicar através de uma imagem bonita. eu sei que quem trabalha com comida e não sabe fazer isso, tá se lascando no mercado. Então eu falei, cara, eu preciso ajudar essa galera. Mas eu descobri isso do além, assim, chegou, mensagem divina em cima de mim? Não, eu fui lendo isso, eu fui sentindo isso do público, eu falei, cara, é isso, é isso, as pessoas vão precisar desse conteúdo. Assim como isso me ajudou e me transformou completamente, mudou minha vida do zero, eu saí da área corporativa, da hotelaria pra trabalhar com arte, comida, criação, da onde eu quiser. Se eu quiser estar na praia criando, eu posso, que coisa incrível. Mas isso não caiu no colo do nada, eu fui criando, construindo isso. Por isso que eu falei, você vai se tornar literalmente um criador de desejos, você não só vai criar imagens impactantes de comida, como você vai criar as suas oportunidades e você vai criar o seu futuro com tudo isso. Pode ter certeza, você vai ser literalmente criador. Então, depois de conhecer o comportamento das pessoas, entender o meu público, eu entendi que era muito importante eu entender o visual dos alimentos. Ah, como assim, Beto? Quer dizer que agora, então, se eu quiser ser criador, eu preciso ser chefe de cozinha, eu preciso ter a habilidade do Le Cordon Bleu, do... Enfim, ter um restaurante estrela Michelin para as coisas darem certo? Não, não é isso. Agora, se você quer tirar uma foto de comida ou criar um vídeo de comida, uma imagem de comida apetitosa, bonita, irresistível, você vai ter que se importar com isso. O visual do alimento é muito importante. Pessoal, é só vocês verem, por exemplo, restaurante. Cara, uma vez eu dei consultoria num restaurante quando eu fazia os esmures, né? Eu comecei fazendo, para quem me conhece há muito tempo, eu fiz aqueles esmures, que eram aqueles cremes à base de frutas, uma coisa super fotogênica, super bonita, e aí eu dei consultoria para implementar esses pratos em um restaurante. E o nosso grande desafio era fazer a comida chegar bonita na mesa, porque eu sabia, eu sei, que se a comida chega bonita na mesa, a primeira reação da pessoa é dar um tapa na mão de quem está na mesa, calma, ainda não come, eu vou tirar uma foto. Eu quero saber quem aqui nunca viu isso acontecer em nenhum lugar ou não tem mania de fazer isso. Se você vai num restaurante, se chega uma comida bonita, você fala, nossa, que legal, deixa eu tirar uma foto e publicar no Instagram. Quem nunca? Quem nunca? Às vezes incomoda, às vezes se enche o saco, mas é muito bom a gente ter essa... Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas... Ah, porque precisa o visual do alimento, era para isso. Então, o visual do alimento, ele gera esse impacto. Sempre quando vem uma comida bonita, a gente valoriza. Por isso, aquela velha história do a gente come primeiro com os olhos. E no livro do método, até escrevi, primeiro com os olhos... No livro do método, não. No livro de Smuris, cara, eu criei um livro sobre isso. Tem um livro sobre Smuris. Inclusive, acho que está no link da bio para quem quiser. O livro de Smuris tem uma página que é assim, primeiro com os olhos, depois com o paladar. Porque eu sei que as pessoas valorizam isso. E pode ter certeza, se você tem um restaurante, se você vende um produto, se você capricha no visual, as pessoas tendem a tirar foto, a querer postar e a te marcar. Isso é o melhor marketing que uma pessoa pode ter. Aí a gente começa a jogar com o marketing do apetite. Você capricha no visual, a pessoa gosta, ela se emociona com aquilo, você mexe com o apetite, você mexe com o desejo, ela tira uma foto, ela compartilha, e isso vira uma onda e as coisas começam a acontecer. é simplesmente dessa forma. Então, o visual do alimento é muito importante. Você quer tirar uma foto de comida bonita? Pensa no visual do alimento. E quem é aluno aqui, qual que é o nosso mantra? Qual que é o nosso mantra? Eu vou até dar um zoom aqui na câmera, que eu quero que você grave isso. O nosso mantra de criador para uma foto, olha, ajeita o óculos aqui, para uma foto de comida bonita, é cor, textura e contraste. Cor, textura e contraste. Pessoal, vocês vão ter que saber equilibrar esses três elementos. Beleza? Qual que foi? Ó, isso foi os dois, são seis etapas, tá? Essa foi a segunda etapa. A primeira dela, entender o seu público. A segunda, caprichar no visual do alimento. A terceira, entender sobre fotografia. Percebe que nessas duas a gente nem entrou na foto. Agora, na terceira, começa, tá? Pessoal, quem aqui, a gente tem algum fotógrafo profissional de alimentos aqui? Alguém aqui? Puta, eu sou fotógrafo profissional de alimentos. Alguém é? Inclusive, eu vou dar aula amanhã num curso de fotografia de comida. Cara, tem uma coisa que eu quero que vocês entendam, tá? Quando eu estou falando de entender sobre fotografia, isso é importante, porque a partir do momento que você entende a técnica da fotografia, você consegue extrair o melhor do equipamento que você tem. E tem muita gente que fala, ai, para estudar fotografia eu preciso comprar uma câmera. Nossa, deixa eu comprar a melhor câmera para estudar fotografia. Cara, é justamente o oposto. Primeiro você estuda o caceta da fotografia para depois entender a técnica e conseguir extrair o melhor resultado, tá? Então, assim, você vai entender sobre fotografia porque são os conceitos da fotografia que vão deixar a sua foto bonita. Por isso que eu falo, o resultado de uma foto de comida bonita não está apegado ao equipamento que você tem e sim a técnica que você usa. E os alunos aqui podem falar, cara, não muda muito quando você começa a entender sobre luz. Você fala, cara, a luz, a luz muda completamente a minha foto. Por exemplo, eu estou nesse vídeo aqui. Eu não acendi a luz da sala e vim dar um vídeo. eu tenho uma luz aqui desse lado que cria uma sombra desse, que gera um volume na minha cabeça, eu fico parecendo meio 3D aqui, eu não fico com uma luz chapada, parecendo que você tirou uma foto de flash de mim. Então, isso são conceitos da fotografia que se aplicam aos vídeos também. A mesma luz da foto, você utiliza, o mesmo conceito de iluminação de uma fotografia, você usa para um vídeo, que você usa para fazer um stories, que você usa para isso, que você usa para aquilo, e você consegue falar de diversos formatos. O Edu até falando, eu fotografo com um Xiaomi Redmi 9T. Você não precisa ter um iPhone Master Blaster, você não precisa ter o Samsung de 12 câmeras, você não precisa ter o Motorola Edge que pode cair na água em 20 metros de profundidade, você pode ter o celular que você tem hoje e conseguir o melhor resultado com ele. Por isso que eu coloquei logo no início da aula, você vai fazer o seu melhor com aquilo que você tem de melhor e você vai ser surpreendido com os resultados. Eu garanto disso, tá? Garanto isso para você. Depois de entender a fotografia, quais são os conceitos de ângulo, de luz, de foco, sabe? Desfocar o fundo da foto, saber o que é mais importante, como compor. Aí você vai entender o quarto elemento. O quarto passo, a quarta etapa do crescimento se chama, se chama não, é você entender que existe essa parada aqui, que inclusive eu ponho uma placa aqui. Cara, tem uma placa aqui com esse nome. Então eu quero que você dê valor para isso que eu estou mostrando para você, porque esse foi o meu grande diferencial na rede social e vai ser o seu também, tá? Por quê? A rede social hoje, você pega o Instagram, por exemplo, o Instagram tem 70 milhões de brasileiros conectados, mais de 70 milhões de brasileiros ativos na ferramenta, tá? O mercado da gastronomia, o conteúdo gastronômico, culinário, esse segmento, se não me engano, posso estar falando besteira agora, eu vou conferir isso, mas se não me engano está em terceiro lugar. Ele pede para fofoca, ele pede para saúde e beleza e aí vem a comida, tá? Então a gente tem meme, fofoca, piada, a gente tem saúde e beleza e aí a gente vem com culinária e gastronomia. A gente está falando de uma parada poderosa e gigantesca. É um dos maiores mercados digitais que a gente tem, só que você tem que entender que você não está sozinho nessa parada. Se o mercado é grande, tem mais gente jogando. Então como é que você faz para se destacar? Sendo diferente, fazendo melhor, saindo do básico, saindo do óbvio. E aí a gente chega no food styling, que a gente chama, eu e os meus alunos a gente chama do quê? O que é o food styling? Food styling, pessoal, é a arte de gerar desejo. Exatamente. Food styling, a arte de gerar desejo. Eu não vou explicar o pé da letra, eu sei que a palavra é chata de falar, mas é food styling, a arte de gerar desejo. É isso que você vai fazer com essa arte. A partir daqui, você começa a dar um salto. As suas imagens de comida, elas ficam diferenciadas. A sua panqueca deixa de ser uma panqueca comum. O seu bolo deixa de ser um bolo qualquer. O seu hambúrguer passa a ser o hambúrguer. O seu café passa a ser o café. Por quê? Porque você aprende a despertar desejo. É a arte de gerar desejo. Ao vivo. Então, e aí a gente vai para o quinto elemento. Cara, qual que é a quinta etapa do crescimento? São seis. A gente está na quinta. Vou recapitular. A primeira dessas, entender o comportamento das pessoas no Instagram para você se encontrar e encontrar o seu público. A segunda, entender o visual do alimento. Como que você pode deixar ele mais interessante usando cor, textura e contraste. O terceiro, entender sobre fotografia. Você sabe que a luz, que as técnicas da fotografia vão fazer você ter uma melhor imagem independente do equipamento que você tenha. Tem um amigo meu que se chama Alexandre Borges e tem uma frase muito legal que ele deixa no Instagram dele, tá? Que é o que faz a foto é o fotógrafo e não o equipamento. Alguma coisa nesse sentido. Depois eu vou deixar com vocês que essa frase de impacto é muito boa, tá? Mas é mais ou menos nesse sentido. O que faz a foto é o fotógrafo, não a câmera. O quarto, entender que existe o food styling e o quinto, aqui vem uma coisa que às vezes não é óbvia para muita gente e principalmente fotógrafos. Se a gente tem às vezes, eu sei que tem um monte de fotógrafos que deram uma parada no tempo, principalmente nessa questão de pandemia, tá? Depois que veio a pandemia, porque a gente pandemia já passou, passou, mas a gente está enfrentando o pior da pandemia, que é o pós-pandemia, é toda essa crise que foi deixada, que é o agora que a gente precisa enfrentar e muita gente parou no tempo, muita gente deixou de se atualizar, o mercado se atualizou, o mercado mudou e muita gente ficou parada no passado. O que vocês precisam entender é que é necessário você unir tudo isso que eu te passei até agora para um formato digital, que é onde o cliente está, é onde o ser humano está, porque o mundo digital hoje, ele já é mais frequentado, do que o mundo físico. Então, não adianta você pensar, eu lembro que outro dia eu postei, eu fiz alguma postagem no Instagram, falando do celular, cara, eu tiro foto com o celular e aqui, isso, fica incrível, a foto profissional, não sei das quantas, aí alguém comentou, falou assim, ah, legal, quero ver fazer um outdoor com fotinha de celular. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, 2021, a pessoa quer fazer um outdoor ela quer, tipo, contratar um fotógrafo, tirar uma foto, imprimir uma parada gigantesca para pôr na beira de uma estrada, cara, São Paulo é proibido outdoor, por exemplo, você não pode pôr outdoor em São Paulo, não permite, a lei não permite. Aí você vai pôr numa beira de uma estrada, um outdoor ali, provavelmente vai estar o seu outdoor e o da cuecas lupo do lado. Aí você vai lá, põe o seu outdoor, e aí você gastou uma nota para aquilo, você está pagando o aluguel do outdoor, vão passar, sei lá, 200 mil pessoas no dia para lá, enquanto a gente está falando que a gente tem 70 milhões de pessoas, de brasileiros aqui no Instagram. Cara, eu olhei aquilo, eu não sabia se eu dava risada, se eu respondia tentando educar a pessoa, se eu respondia tentando, puxa, olha, você precisa ver uma parada que eu acho que você não viu, você precisa sair desse looping que você está. Eu fiquei preocupado até com esse comentário. Aí eu falei, aí eu comecei, deixa eu educar as pessoas, falar que o mercado digital está em alta, então tudo que você for produzir é pensado no digital. Se você tem um restaurante e você vai produzir uma foto de comida, você tem que pensar aonde vai a tua foto. É no aplicativo do Rappi? Que tamanho que é? Que formato que é? É no aplicativo do iFood? Que tamanho que é? Que formato que é? Eu vou postar no Stories? Que formato que é? Que tamanho que é? Eu vou fazer um vídeo de Reels? Para onde que ele vai? É na vertical? É na horizontal? E aí você vai adaptando, porque a partir do momento que você aprende a técnica, você já sabe fazer uma foto de comida, você já sabe compor um cenário de uma foto, você sabe deixá-la visualmente bonita e você já tem a técnica para capturar uma imagem. Você só precisa adaptar isso para o digital, para extrair o máximo de potencial que você tem nas suas mãos. Sem gastar mais tempo, não é que você vai criar do zero outra parada, o mais difícil você já tem. É só multiplicar os formatos agora, é conteúdo a roda, é infinito. A partir do momento que você sabe fazer o básico, você pode criar Reels, pode criar Stories, pode criar Carrossel, pode criar vídeo, pode... O que for. Se quiser fazer o T-Dore, você faz, mas eu não aconselho. Então, unir tudo isso e adaptar para o digital, isso é foda. E o sexto, cara, agora temos o sexto, eu vou até tomar uma água para falar do sexto. Cara, eu ia fazer análise de fotos hoje, mas não sei se vai dar tempo. Vocês querem análise de fotos hoje? Será que teremos análise de fotos? Depende quanto fica laranja esse chat cheio de foguinho. Se a gente incendiar esse chat, se realmente pegar fogo, eu posso mostrar algumas fotos aqui, fazer uma análise rápida para vocês, tá? O sexto passo é como a rede enxerga o meu conteúdo. Ó, vamos recapitular. O primeiro passo era você entender o comportamento das pessoas no Instagram. O sexto passo é você tentar entender o comportamento do Instagram em relação às suas fotos. Você percebe como você não só tem que entender o ser humano, mas a máquina também? Você tem que entender o robozinho. Se você não souber o que é essa parada desse algoritmo... O algoritmo... Você lembra quando a gente era criança tinha o tal do bicho papão, né? Eu acho que cada um tem uma imagem diferente do que é o bicho papão. Bicho papão para umas pessoas tem tentáculos, para outra é tipo um lobo, para outras é tipo um negócio uma mancha uma mancha escura, uma sombra, alguma coisa desse tipo. O algoritmo é mais ou menos a mesma coisa. As pessoas enxergam o algoritmo de várias formas diferentes. pode ser do bem, pode ser do mal, mas eu quero entender que o algoritmo está do teu lado, ele está aqui para te ajudar. Só que você tem que ajudar ele a te ajudar. Parece meio confuso, mas como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso entendendo o seu conteúdo, como ele performa na rede. Isso faz parte do trabalho do criador. Como a rede enxerga o meu conteúdo? Alguém aqui tem mania de ver os números das publicações? como é que foi a minha publicação? Quantos compartilhamentos teve? Quantos salvamentos teve? Quantos comentários? Alguém tem mania de ver isso? Alguém faz dessa forma? Não! Não! Pessoal, não é sorte, é técnica. Não é sorte, é técnica. Exatamente. Agora eu vou abrir aqui uma foto para vocês. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Depois de tudo isso que eu falei, eu peguei uma foto que eu fiz há um tempo atrás. Foi uma foto que eu peguei o cenário dela, tá? Então, eu consegui de uma certa forma, você vai conseguir visualizar como que eu pensei nessa foto, como que eu fiz, seguindo esses passos, seguindo essas seis etapas que eu mostrei para você, tá? Vou deixar o Beto pequenininho aqui que fica melhor. Isso daqui foi um cenário que eu montei da foto, tá? Se vocês analisarem o cenário, eu tenho uma mesa de madeira, é a mesa que eu janto. Cara, era a minha mesa de jantar mesmo. Essa mesa ela é pequenininha, porque minha casa era pequena, então era uma mesa para dois mesmo, uma mesinha tipo bistrô de madeira e eu coloquei uma tábua de madeira, um pano de prato e, cara, um monte de ingrediente. Se você pensar aqui, eu tenho aquelas rosas secas, amêndoa. E se você reparar, eu estou com uma luz bem amarelada nessa foto, né? Você repara, o meu prato é branco, ele é meio creme, mas olha a cor que ele está. O sal também, repara a cor que ele está. Por quê? Porque a luz do meu abajur, o abajur da minha casa, ele tem uma luz mais amarelada. Então, assim, eu falei, cara, eu preciso tirar uma foto bonita porque eu fiz uma receita bonita, mas eu estou com o meu abajur, está de noite, eu não tenho a luz natural, eu preciso me virar nos 30. E aí, o que eu fiz? Eu usei a habilidade que eu tenho com fotos e eu falei, eu vou tentar, dentro do que eu tenho aqui, fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho de melhor, que é o meu abajur, no caso, que é melhor que o lustre da minha sala, então eu desliguei todas as lâmpadas do ambiente e deixei só o abajur aceso. Aí eu fui montar o meu cenário, eu falei, olha, eu vou usar esse ângulo que eu ponho a receita aqui, a receita é mais alta, ela vai no meio desse prato, é uma receita que derrete. Então, o que eu fiz? Eu criei antes o ambiente para depois trazer a receita, porque se eu colocasse a receita do lado do meu abajur, que tem uma lâmpada quente, ia começar a derreter muito rápido e até eu mexer no cenário aquilo ia ficar nojento. Então, eu resolvi deixar dessa forma. Aí sim, eu trouxe a receita. Então, como era antes, como ficou depois com a receita, tá? Aí, eu tendo essa receita, eu falei, legal, tirei essa foto, eu tirei no formato, na verdade, essa foto, ela veio nesse formato horizontal, porque isso foi um vídeo do YouTube, essa receita foi para o YouTube e eu precisava criar uma thumb. As thumbs do YouTube são as capas dos vídeos, que elas são na horizontal. então, eu tive que tirar essa foto dessa forma, só que eu falei, eu quero que essa foto também vá para o meu Instagram, que é na vertical, né? A foto formato 4x5. Eu falei, puxa, então já vai para dois formatos diferentes. Eu preciso me adaptar a isso, porque eu quero usar essa foto em todo lugar. Essa foto vai ficar bonita e eu quero pôr no YouTube, eu quero pôr nos stories, eu quero pôr no feed, eu quero fazer bumerangue, eu quero fazer a porra toda com essa foto. E aí, o que eu pensei? Eu falei, agora eu vou passar para o aplicativo. Por quê? Porque eu tenho uma luz muito amarelada, que comprometeu completamente as cores do alimento, eu não consegui valorizar muito bem aquilo que é mais bonito, que, pô, tem a rosinha aqui em cima que ela pode ficar mais rosa, a textura pode ser valorizada, enfim, eu queria melhorar o resultado da foto que eu tinha. Eu fiz o meu melhor com aquilo que eu tinha de melhor, só que tem uma coisa a mais que eu tenho de melhor. O aplicativo de edição é exatamente a mesma foto. Vamos lá, vamos voltar antes. Essa é a foto original, essa é a foto editada. Pessoal, é a mesma foto. Aqui ela já está no formato do Instagram, pronta para ir para o meu feed e para estourar tudo. Eu vou segurar o dedo nela, só para você ver a cor, tá? Como era a foto antes, como é a foto depois. O que eu corrigi? Eu corrigi toda a influência de luz errada que tinha na minha foto. Mas tem uma coisa que é muito importante. Eu usei os conceitos e as técnicas certas da fotografia. Então, a luz está na posição certa, na direção certa, criando as sombras certas, os brilhos certos. E eu corrigi, aprimorei tudo isso na edição e deu esse resultado. Não adianta, se eu tivesse tirado essa foto sem técnica, eu não ia conseguir fazer milagre no aplicativo, tá? Ia dar uma parada totalmente esquisitona. Só que não. Aqui eu estava com toda a técnica certa, eu gerei esse resultado, aprimorei o resultado e gerou essa transformação na minha foto. Então, com o meu celular, com aquilo que eu tinha na minha casa naquele momento, com o meu abajur, eu consegui fazer o melhor que eu tinha com aquilo que eu tinha naquela hora. Eu dei o meu melhor e saiu uma foto modéstia à parte, incrível, tá? Esse daqui era um dos exemplos que eu queria dar para vocês. E outro exemplo que eu quero dar para vocês, até porque o tema da nossa aula hoje era, é, na verdade, né? Ele não deixou de ser. Minha comida é boa, mas as fotos não convencem. Esse daí era o principal. E eu quero mostrar agora uma transformação antes e depois de aluno, tá? Vamos mostrar aqui. Essa daqui era uma foto da aluna antes. Isso daqui é um ratatulha. Quem conhece essa receita? Isso daqui é uma receita muito bonita, muito fotogênica, porque ela é cheia de cor, né? Tem berinjela, tem abobrinha, tem tomate, às vezes tem cebola roxa. Então, ela é toda coloridona e ela pode ser muito bonita. E aqui, literalmente, a gente tá sem técnica nenhuma, desde a fotografia até o food styling. Então, a gente não tem nada aplicado nessa foto. Ela tá completamente crua e feita de qualquer maneira. Inclusive, ela tá inteira embaçada, porque muito provavelmente a lente do celular tava suja. A pessoa esqueceu de dar aquela baforada, sabe? Passa na camiseta, a lente fica limpinha. Então, gerou esse resultado. E aqui, o depois. é a mesma receita. Isso daqui serve pra coroar a parte do a minha comida é boa, mas as fotos não convencem. E a gente tá na hora de aprender agora, literalmente, a convencer. A internet chegou pra ficar. O mercado tá se movimentando pesado lá dentro. Tem muita gente ganhando muito dinheiro na internet. Vendendo muito, muito. Só que são as pessoas que sabem fazer isso. As pessoas que sabem se comunicar. Na internet, não tem mais espaço pra quem se comunica dessa forma. Não tem. Não adianta. Você vai tá só gastando seu tempo e se frustrando se você estivesse comunicando dessa forma. A coisa não vai pra frente. Existem outras coisas assim. Por exemplo, isso. Isso não vai pra frente. Você tem que melhorar a apresentação de alguma forma. Isso daqui. Isso daqui também. Não conecta. Ninguém vai nem querer ler, nem saber o que se trata. De repente você pode fazer isso. Puxa, é mais interessante. E todas essas transformações que eu tô mostrando são feitas pelas mesmas pessoas. A mesma pessoa que fez a foto feia fez a foto bonita depois. O mesmo equipamento que fez a foto feia fez a foto bonita depois. É uma prova de que o resultado não tá apegado ao equipamento que você tem e sim à técnica que você usa. Isso tá claro pra vocês depois da gente tá aqui 50 minutos falando? Tá claro? A gente vai tirar um print com a nossa biblioteca criativa aqui, ó. Ontem a gente teve aula e eu falei de biblioteca criativa. Vamos tirar o print. A gente colocar pessoal, cara, solta o fogo também nessa parada. Eu quero que você coloque isso. Aí significa que você tava aqui até agora. Você assistiu essa aula junto comigo e, cara, se tem uma coisa que eu valorizo é a pessoa que fica conectada até o final de toda a aula que assiste do começo ao fim todo o conteúdo que eu tô compartilhando, tá? Porque não adianta você pegar o começo, pegar o meio da aula, pegar alguma coisa que eu tô... Alguma dica perdida no meio da aula se você não tem o conjunto completo da obra. Então eu valorizo você que tá aqui até agora com toda essa brincadeira. Vou me despedir com a tela cheia, né? Valeu, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.